Oi, oi, oi! Eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer essa peça aqui, ó. Que maravilha que é essa peça, gente. Olha só, a sainha, o muletomzinho. Bora lá fazer essa peça rapidinho. Vocês vão amar fazer essa peça. É rapidinho. Bora lá, então? Vem comigo. Mas antes, eu gostaria de pedir pra você que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Assim, toda vez que eu fizer vídeo novo, você será notificada e nos acompanha nas nossas redes sociais. Temos Instagram, Facebook. Eu tenho meu Facebook e meu Instagram em particular e vou amar encontrar vocês por lá. Bora lá, então? Vem comigo. É rapidinho. Mas antes, roda a nossa vinheta aí. Bora, minha gente. Vamos fazer, então, a nossa peça, nosso vestido Juli. Bora lá. Primeira coisa, tá? Vocês vão receber todos esses moldezinhos aqui pra montar a cabeça do bichinho, tá? Tudo isso, vocês vão receber pra montar a cabeça do bichinho ali, tá? Aí, vocês vão usar moletom e franela, tá? Moletom. Aqui, eu tô usando esse moletom aqui. Então, bora lá. Parte de moletom. Manga duas vezes. Costa uma vez dobrada. Frente uma vez dobrada. Parte de franela. Essa peça aqui, uma vez dobrada. Costa uma vez dobrada. A saia, duas vezes dobrada. Aqui, eu fiz um retângulo aqui pra fazer um lacinho, tá? Pra pôr na saia. Mas você pode tá usando a... Aquela fita de cetim, tá? Também fica bonito, tá bom? Então, vamos... Você vai usar também a ribana, tá? Eu vou usar a ribana preta. Poderia usar a vermelha também, pra combinar com a nossa saia, tá? Aqui, a gente vai colocar... Pegar as costas pra pôr o nosso bichinho nas costas, tá? Mude bem o meio. Com a cabeça do bichinho, você vai cortar uma vez. No feltro branco, tá? O olho preto duas vezes, tá? No feltro preto. O narizinho, uma vez, dobrado. Vou acertar esse olhinho aqui, que ficou meio grande. Esse... Vocês podem colocar aqueles olhinhos que tem pra vender, né? É usar a criatividade, gente. Aqui, eu quero mostrar pra vocês que mesmo que você não tenha uma máquina de bordar... Ou uma máquina de sublimação, você pode, sim, fazer esse aqui, né? Eu poderia fazer na sublimação. Como eu tenho feito sempre, né? Mas, eu quero trazer umas peças pra vocês estarem fazendo mais aí, sem precisar da máquina... De uma máquina alternativa, né? Mostrar pra vocês que dá pra vocês fazerem, sim. Com o feltro, dá pra vocês fazerem as peças de vocês aí, sem precisar da máquina de sublimação ou da bordadeira, tá? O pessoal dos bordados e da sublimação não fica triste, não. Eu trouxe bastante coisa pra vocês, mais tarde eu trago... Eu trago mais coisa pra vocês também, tá? E aqui a boquinha no feltro vermelho, tá? Vai ficar assim, tá? Nossas costas. E como é menina, a gente vai colocar um lacinho na cabeça. No menino, a gente vai colocar uma gravatinha, tá? Vocês vão usar cola pega-mil, tá? Então, bora colar o olhinho aqui. Opa! Como é pequenininho, dá um pouco de trabalho. Opa! 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 E aí 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 E aí